Júpiter, o planeta que gira mais rápido em nosso sistema solar, tem um dia que dura apenas 10 horas. O maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso com mais de 300 vezes a massa da Terra, possui anéis de poeira e faixas coloridas que se estendem por sua superfície, que são na verdade gases. E então, há a grande mancha vermelha, tempestade icônica violenta, furacão enorme, duas a três vezes a largura de toda a Terra. Também é incrivelmente profunda, com o vórtice atingindo cerca de 480 quilômetros de profundidade na atmosfera do planeta. Isso é 40 vezes mais profundo que a Fossa das Marianas, o ponto oceânico mais profundo da Terra, muito mais extenso do que os cientistas esperavam. Pesquisadores já especulavam sobre a grande mancha vermelha há centenas de anos. Essa tempestade circula Júpiter em seu hemisfério sul. No centro dessa tempestade gigante e giratória, os ventos são relativamente calmos. Nas bordas, a velocidade do vento chega a 680 quilômetros por hora. Isso é mais do que duas vezes mais rápido do que os furacões mais fortes em nosso planeta. Quando há um furacão na Terra, ele fica selvagem no início, mas depois começa a desacelerar, e por fim, se desfaz quando atinge Terra firme. Júpiter tem um céu com 70 quilômetros de profundidade. Existem camadas de nuvens, e abaixo delas, acreditam os cientistas, existe um oceano de hidrogênio líquido. O núcleo do planeta deveria estar logo abaixo deste oceano, mas ainda não temos certeza do que exatamente ele é feito. Pelo que sabemos, Júpiter é um mundo gasoso, então não há solo sólido para parar a tempestade. É por isso que a mancha continua a crescer indefinidamente. Cientistas perceberam que a tempestade está constantemente mudando de tamanho. Em comparação com os dados de 1850, está diminuindo agora. A grande mancha vermelha costumava ser três vezes o tamanho da Terra. Já se passou muito tempo desde a última vez que atingiu seu maior tamanho. Conforme encolhe, a tempestade fica mais alta e muda a cor para um laranja intenso, possivelmente devido às reações químicas. Logo, um novo problema surge no fundo da tempestade. A grande mancha vermelha pode continuar encolhendo e eventualmente desaparecer nos próximos 10 a 20 anos. Mas pode haver outra tempestade semelhante emergindo em outro lugar de Júpiter, se a grande mancha vermelha algum dia acabar. Essa tempestade pode parecer muito profunda, mas ainda mais rasa do que os gigantescos jatos de vento que a cercam e aumentam ainda mais a tempestade. As faixas de vento de Júpiter chegam a profundidades de 3.200 quilômetros abaixo das nuvens. Júpiter é famoso por ter condições loucas de vento nas partes superior e inferior da atmosfera. A parte do meio é chamada de estratosfera, e até então não sabíamos o que acontecia por lá. Cientistas geralmente medem a energia eólica observando as nuvens, mas não há nuvens na estratosfera. Porém, quando um cometa colidiu com Júpiter em 1994, alguns cientistas tiveram a chance de estudar a estrutura e composição do cometa e seus efeitos na atmosfera do planeta. Eles descobriram ventos incrivelmente fortes na estratosfera, com velocidades de 1.450 quilômetros por hora. Júpiter não é o único planeta em nosso sistema solar com um clima louco. Marte tem as maiores tempestades de poeira entre todos os oito planetas. Quando essa tempestade está forte, parece criar um cobertor sobre o planeta inteiro que dura meses. Uma teoria que tenta explicar por que as tempestades de poeira são tão grandes em Marte diz que as partículas de poeira transportadas pelo ar absorvem a luz do sol e aquecem a atmosfera do planeta, criando bolsas de ar quente. Então, o ar quente começa a fluir em direção às áreas mais frias, gerando ventos. Esses ventos levantam a poeira do solo, o que aquece a atmosfera, tornando-os mais fortes e levando ainda mais poeira. Marte geralmente tem uma atmosfera muito fina, que consiste principalmente em dióxido de carbono, e o volume de gases na atmosfera marciana é menos de 1% do volume do nosso planeta. No entanto, Marte costumava ser muito mais úmido e quente do que é hoje. Isso significa que sua atmosfera era muito mais densa há muito tempo. Isso criou um forte efeito estufa e prendeu a luz do sol. Marte costumava ter um campo magnético muito forte. E assim como na Terra, o campo magnético do planeta vermelho foi criado por correntes de metais derretidos em seu núcleo. Todavia, ao contrário do nosso planeta, o interior de Marte esfriou o suficiente para desligar o campo magnético. Sem ele, Marte ficou sem proteção contra o vento solar, que é um poderoso fluxo de partículas fluindo do nosso sol. Demorou apenas algumas centenas de milhões de anos, o que não é muito em termos espaciais, para que o vento solar destruísse a maior parte da atmosfera marciana. Foi rápido, porque o sol costumava girar muito mais rápido em seus estágios iniciais, então o vento solar era mais poderoso e energético. E foi assim que Marte deixou de ser um planeta com um clima quente e úmido, para se tornar um lugar frio e seco que é hoje. Lá, também tem algumas geleiras interessantes. Elas estão em sua superfície há centenas de milhões de anos, e podem nos contar segredos do passado do planeta. Por exemplo, foi assim que descobrimos que Marte passou por 6 a 20 diferentes eras glaciais durante os últimos 300 a 800 milhões de anos. Satélites capturaram imagens de 60 mil rochas de diferentes tamanhos. Elas foram coletadas por todo o planeta de forma aleatória. Se Marte tivesse tido uma única e longa idade do gelo, encontraríamos uma progressão de rochas maiores para menores, pois elas teriam sofrido erosão com o passar do tempo. Porém, as rochas se espalharam em faixas claras de detritos ao longo da superfície dessas geleiras. Cada faixa marcava um fluxo diferente de gelo, o que significa que cada uma delas foi formada durante uma era do gelo diferente. Essas geleiras são como cápsulas do tempo, porque podem conter todos os tipos de gases, rochas ou mesmo micróbios presos em seu interior. Isso significa que podem nos ajudar a entender as mudanças no clima de Marte e nos dizer se costumava haver alguma forma de vida no planeta. E o melhor, não precisamos perfurar profundamente abaixo da crosta para descobrir. Está na superfície. Se você pudesse voltar no tempo, digamos 4 bilhões de anos, e visitar o planeta vermelho, provavelmente veria cenas caóticas de enchentes. Cientistas acreditam que o mega-flood aconteceu devido a um enorme impacto de um meteoro. Com o calor daquele impacto, o gelo na superfície do planeta começou a derreter, resultando em uma inundação que esculpiu grandes ondulações e ondas na rocha sedimentar. Algumas feições em forma de onda têm mais de 9 metros de altura e estão espaçadas cerca de 135 metros uma da outra. Saturno também tem suas próprias condições climáticas. Lá, os relâmpagos podem ser 10 mil vezes mais poderosos do que os que temos na Terra. A espaçonave Cassini da NASA orbitou Saturno de 2004 a 2017. Ela capturou relâmpagos tão fortes e intensos que podíamos vê-los mesmo durante o dia. A Cassini também gravou os sons dessas intensas tempestades lançadas na atmosfera do planeta. De vez em quando, Saturno tem tempestades gigantes que atingem mais de 305 mil quilômetros da superfície. Elas circulam quase todo o planeta. No polo norte de Saturno existe um enorme hexágono de nuvens. É um vórtice de forma bastante incomum que circula centenas de quilômetros acima das nuvens e se estende pelas profundezas do planeta. Contudo, Saturno também tem seu lado calmo. Assim como Júpiter, Urano e Netuno, Saturno possui lindas auroras de vez em quando. Todos os quatro planetas têm uma atmosfera dominada por hidrogênio. É por isso que essas auroras só podem ser observadas em comprimentos de onda ultravioleta. Essas luzes do norte são especialmente brilhantes ao anoitecer e pouco antes da meia-noite. Vênus tem uma tempestade gigante girando na atmosfera em seu polo sul. O vórtice é tão grande quanto a Europa inteira e provavelmente já existe há muito tempo. A atmosfera em Vênus se move 60 vezes mais rápido do que o planeta gira. Vênus também é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Mesmo a chuva ali não oferece alívio, pois é ácido sulfúrico caindo das nuvens e evaporando antes mesmo de chegar ao solo. O Sol também tem suas próprias explosões de raiva na forma de poderosas tempestades solares. Essas tempestades trazem forte radiação e partículas de poeira, que podem causar sérios danos aos satélites que rastreiam a atividade para nos avisar se há algo de errado. De vez em quando, uma tempestade solar agitada pode nos pegar desprevenidos. Cerca de 160 anos atrás, uma forte explosão solar causou graves problemas nas comunicações telegráficas globais. Cerca de 30 anos atrás, uma explosão solar deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Uma teoria diz que uma forte atividade solar pode ter causado o naufrágio do Titanic. Aconteceu na mesma noite de um show fascinante de luzes do norte. Algumas pessoas acreditam que uma tempestade solar por trás do fenômeno possivelmente interrompeu os sistemas de comunicação e navegação da embarcação, levando a um dos maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. Extremamente quente e incrivelmente rápido! Sim, sou eu! Oh, espere! Você quer dizer a coisa do espaço! É, certo! Bom, primeiro eles descobriram o PEG-51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas quatro dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar pelo espaço algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiter quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. Isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de quatro vezes mais do que está hoje. Em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de dois milhões a três milhões de anos, após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, em seguida, passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A Grande Cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido. Mas, felizmente, Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar um ou dois asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando o nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem duas vezes e meia a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas. E não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe. E também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro. E esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler-107b e Kepler-107c são par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler-107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de uma vez e meia o da Terra. Mas um deles, o Kepler-107c, é quase três vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler-107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial duas vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia. E eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. A gravidade de Júpiter destruiu um enorme cometa. Não foi suficiente para vencer o monstro espacial. Uma verdadeira catástrofe aconteceu. Os fragmentos não voaram em direções diferentes. Eles se alinharam e avançaram em direção a Júpiter como os vagões de um trem. 21 fragmentos de até 1,5 km de diâmetro explodiram na atmosfera de Júpiter. Bolas de fogo a uma velocidade de 60 km por segundo bombardearam a superfície do planeta. O espaço ao redor delas foi aquecido a 27.800 graus Celsius. Isso é mais que a temperatura na atmosfera superior do Sol. E 312 vezes mais quente do que você precisa para cozinhar um ovo. Bem, eu perdi a fome. O impacto foi como o de uma pedra caindo em um lago. Os fragmentos de meteorito formaram plumas gigantes na superfície de Júpiter. As substâncias da sua atmosfera mais baixa subiram rapidamente. O processo gerou uma enorme quantidade de energia. Jatos de fogo superaquecidos atingiram a estratosfera. Os monstros deixaram para trás plumas brilhantes de 3.000 km de comprimento. Isso é maior do que a distância entre Nova York e Texas. Manchas escuras apareceram no local dos golpes. Elas eram quase do tamanho da Terra. O nome do violador dos limites de Júpiter? Cometa Shoemaker-Levy 9. A colisão desses corpos celestes aconteceu em julho de 1994. Foi uma sensação no mundo científico. Pela primeira vez na história da humanidade, uma catástrofe dessa magnitude foi observada. O ataque levantou uma questão importante para os astrônomos. Por que tanta falta de sorte de Júpiter? Monstros espaciais o atacam milhares de vezes mais frequentemente do que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Tudo bem, vamos ver. Você decide embarcar em uma nave estelar e viajar para o misterioso Júpiter. Uma sonda espacial precisaria de dois anos para chegar lá, mas sua nave é mais rápida. Você estará lá em... Ótimo, a viagem levou apenas um segundo. Júpiter é realmente grande. Poderia caber 1.300 planetas do tamanho da Terra nele. Parece lindo graças às nuvens de gás. Esse planeta não tem superfície sólida, mas há uma mancha estranha na sua superfície. Parece um olho enorme que pode acomodar três terras e meia. Essa é uma tempestade capaz de assustar qualquer pessoa. É dez vezes mais alta do que o Everest. E o vento sopra uma velocidade de 483 km por hora. E ela já dura 350 anos. Se todos os planetas do Sistema Solar se fundissem em um superplaneta, o novo objeto ainda seria duas vezes e meia menor que Júpiter. O tamanho grande também afeta a gravidade. As naves espaciais usam Júpiter como um trampolim para pular. A gravidade do gigante aumenta sua velocidade de voo e as ajuda a alcançar seu alvo mais rápido. A gravidade transformou o planeta em um ímã para cometas, asteroides e perigosos detritos espaciais. Júpiter é um verdadeiro super-herói espacial. Seu escudo de gravidade é atingido ou desvia os monstros espaciais que voam para o interior do Sistema Solar. Os dinossauros discordam, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E se amanhã Júpiter fosse engolido por um aspirador de pó gigante? Só posso dizer uma coisa. Teríamos problemas enormes. Sem um escudo gigante, milhares de cometas e asteroides atacariam nosso planeta com muito mais frequência. A maioria deles queimaria na atmosfera ou não seria grande o suficiente para nos afetar. Mas também existem cometas e asteroides maiores. Após uma colisão com a Terra, você poderia dizer adeus a toda a vida no planeta. Por exemplo, em 2009, um corpo celestial colidiu com Júpiter. Deixou uma mancha do tamanho do Oceano Pacífico. É assustador pensar que vestígios isso deixaria em nosso planeta. Muito provavelmente, a Terra se transformaria em uma bola de fogo. Mas pesquisas recentes de astrônomos sugerem que Júpiter não é um cara tão legal. Pelo contrário, é um cara mau com um estilingue que atira cometas na Terra. Um físico usou simulações de computador. Ele descobriu que Júpiter tem a mesma probabilidade tanto de desviar quanto de enviar cometas em direção à Terra. O gigante atrai objetos potencialmente perigosos e apenas nos protege parcialmente. Já tentou destruir nosso planeta muitas vezes. 66 milhões de anos atrás, um corpo cósmico medindo 16 quilômetros colidiu com a Terra. A energia do impacto incendiou a superfície do planeta, causando um grande terremoto e tsunami. Uma chuva de fogo caiu do céu na Terra. Havia milhões de toneladas de detritos e poeira na atmosfera, impedindo os raios do Sol de atingir o planeta. Um inverno nuclear teve início. Esse desastre levou à extinção dos dinossauros. Os cientistas chamaram esse criminoso fator espacial de impacto de Tixulub. Simulações de computador de cientistas da Universidade de Harvard mostraram de onde veio. Tixulub não era um asteroide, mas um cometa. Isso significa que o núcleo de seu corpo não era de pedra e metal, mas de gelo, poeira e gás congelado. Parecia uma bola de neve suja voando pelo espaço. O meteorito não iria incendiar a Terra, mas Júpiter interveio no plano. Ele jogou cometas em nossa direção. Em 1770, o cometa Lexwell apareceu perto da Terra. Nosso planeta e este objeto estavam separados por apenas 2,2 milhões de quilômetros. Quase nada em termos de espaço sideral. O cometa Lexwell chegou mais perto da Terra do que qualquer outro cometa na história da humanidade. O objeto poderia ter interrompido a vida terrestre. O cometa voou muito perto de Júpiter. O gigante o pegou e o mandou em nossa direção. Bem, essa não é uma jogada muito boa para um super-herói protetor do sistema solar. Após 3 anos, o cometa passou por nós. Ele voou duas vezes ao redor do Sol e retornou a Júpiter como um bumerangue. Dessa vez, o gigante empurrou o cometa para fora do sistema solar. Mas não vamos culpar Júpiter. Os cientistas acreditam que sem esse gigante gasoso, a vida na Terra provavelmente nunca teria surgido. Júpiter enviou em direção à Terra meteoritos que carregavam moléculas orgânicas e água com eles. Eles foram os blocos de construção a partir dos quais a vida terrena começou. Ninguém sabe se os cometas viriam com uma carga valiosa sem Júpiter e sua perigosa gravidade. Se você voar da Terra para o centro do sistema solar, verá o Sol. Oito planetas estão voando ao redor dessa estrela. Existe um cinturão de mais de um milhão de asteroides entre Marte e Júpiter. Uma teoria diz que havia apenas o Sol no início da existência do sistema solar. Nuvens de pedra e poeira cercavam a estrela. Essas partículas se atraíram e formaram planetas ao longo de milhões de anos. Júpiter não queria novos vizinhos. Sua poderosa gravidade impedia que rochas e poeiras se unissem em planetas. Eles permaneceram asteroides e se reuniram em um cinturão dentro do sistema solar. Se hoje todos os asteroides se fundissem em um planeta, teríamos um corpo cósmico que pesaria apenas 4% da massa da Lua. Anteriormente, o cinturão era densamente povoado, mas a gravidade de Júpiter lançou 99% dos asteroides para outros lugares no espaço. Júpiter não é o único que desempenhou um papel no desenvolvimento da vida na Terra. Nosso assistente principal é a Lua. É o único satélite natural da Terra. Júpiter tem 79 satélites e a cada ano há mais e mais deles. Júpiter também é cercado por anéis, mas eles não são tão bonitos quanto os de Saturno e são praticamente invisíveis. Os anéis são compostos de pequenas partículas pretas. É a poeira que os meteoritos rejetam no espaço após colidirem com as luas de Júpiter. A Lua é responsável pelas marés do oceano. Ela regula a vida de abelhas, peixes, pássaros e anfíbios. Até você sente a influência da Lua todos os dias. Alterar o brilho do disco no céu noturno regula o nível de melatonina em seu cérebro. Esse hormônio é responsável pelos ritmos circadianos, que são importantes para um sono saudável. A Lua surgiu graças a outra catástrofe, assim como muitas outras coisas no espaço. Há milhões de anos, a Terra parecia uma bola de lava quente. Não havia água nem ar. Estava envolta apenas em dióxido de carbono e nitrogênio. Foi então que outro planeta do tamanho atual de Marte colidiu com a Terra. Os cientistas o chamaram de Theia. A uma velocidade de 14 mil quilômetros por hora, ele colidiu com a Terra. O impacto de uma força incrível jogou milhões de toneladas de material no espaço. Os destroços formaram uma bola que ficou conhecida como Lua. Os cientistas quase resolveram o mistério da Lua, mas eles não sabem se há um núcleo sólido no meio de Júpiter ou se há uma sopa densa e quente pendurada no espaço. Júpiter possui o maior oceano do sistema solar. É feito de hidrogênio líquido, não de água. Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, se transformaria em uma estrela brilhante. Júpiter é um lugar único que nunca será o lar de humanos. A pressão dentro do planeta é 2 milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. A pressão e a temperatura extremas arruinariam qualquer espaçonave que fosse longe demais.